Oi gente linda, mais um vídeo aqui pro canal E hoje o sabadão é dia de que? Foda-se 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 Gente, mas hoje não é sabadão, hoje é domingão Quem me acompanha nas redes sociais, que eu avisei ontem que o nosso Foda-se seria hoje Hoje o Foda-se é pra quem também não percebe Que eu não sou o Klaus Você percebeu que antes não era eu? Ah, era meu amor, ele, né? Coloquei uma peruca Ele falou por mim, né? Mas ele não sou eu, né? Tem gente que percebe Agora, tem gente que não percebe Que eu sou a Simone e ele é o Klaus Mesmo quando ele tá assim, disfarçado, né gente? Eu acho que dá bem pra perceber, né? Mas tem gente que não percebe isso, né? E o Foda-se de hoje vai justamente pra essas pessoas Ele é o Klaus, eu sou a Simone, né? Então assim, as pessoas às vezes confundem muitas coisas, né? Às vezes se desentendem com ele, né? E aí descontam em mim, né? Então assim, o que eu posso dizer pra uma pessoa que Se desentendeu ou não gostou de alguma coisa Que o Klaus fez, né? Que o Klaus falou Enfim E acabou descontando em mim Eu não tenho outra coisa pra dizer Eu não tenho outra coisa pra pensar, né? Porque assim, eu lamento muito Que as pessoas assim Às vezes confundam as coisas Aqui mesmo no canal a gente já fez um vídeo Eu e ele com chapéu sertanejo, né? E o texto era mais ou menos esse Porque a gente não é uma dupla sertaneja E mesmo que fosse As duplas são duplas São duas pessoas, né? Não é uma pessoa só, né? E isso às vezes é muito difícil das pessoas assim Entenderem Caramba, assim O Klaus às vezes Eu até entendo que tem gente que às vezes diz Que o Klaus, caramba, ele é curto e grosso Ele é direto Ele é, sabe? Daquele papo assim, né? Reto, né? Ah, fala o papo reto Participei hoje lá do vídeo da minha amiga Karen Vou deixar aqui embaixo também pra vocês olharem Então assim O Klaus, ele não tem essa coisa de mimimi, né? Bem, primeiro porque ele é um homem, né? Então, normalmente não tem essa coisinha assim Esse jeitinho assim, né? E assim, porque ele já é mesmo É da natureza dele Assim, papum Tomou, levou, falou, respondeu Não tem aquela coisa de enfeitar muito o pavão Sabe? É aquela coisa bem comercial realmente, né? Então assim, muitas meninas às vezes Se chateiam com esse jeito, né? Mas assim É como ele diz, né? Ele tá trabalhando Ele não tá se divertindo Pra ele não é a parte divertida Porque muitas vezes as pessoas olham, né? E veem quem trabalha com rede social Só a parte do glamour Só a parte boa A parte bacana Né? Mas olha Por trás disso tem um outro trabalho Que às vezes assim É estressante, é desgastante Não tem o glamour E não tem porquê Ter o mimimi Ter a coisinha bonitinha Ter a coisinha assim Meio, né? Pisando em ovos Sabe? E se a pessoa Ficar chateada comigo Oi Né? Foda-se Eu não tenho o que dizer Né? Eu não tenho o que pensar Eu não tenho Sabe? Eu não posso ficar É... Tentando fazer as pessoas entenderem Que eu sou a Simone E ele é a Claus Porque isso é uma coisa Óbvia Isso é uma coisa assim Que eu não preciso ficar dizendo Né? Eu sou a Simone Eu tenho a minha cabeça O meu jeito de pensar O meu jeito de escrever O meu jeito de falar O meu jeito de lidar Com as pessoas Ele é o Claus Ele tem o jeito dele A cabeça dele O jeito de pensar O jeito de falar O jeito de agir O jeito de lidar Com as pessoas Dele Né? Somos duas pessoas Né? Muitas vezes a gente mesmo Discorda entre si Né? A gente não concorda em tudo Né? Não funciona dessa forma Só porque a gente é um casal Né? Somos duas pessoas Com cabeças diferentes E pensamentos diferentes E se você não percebe isso Foda-se Por exemplo Teve gente no IBSA Né? No último IBSA Que poxa Depois me fala comigo Ah sim Poxa caramba No outro ano Eu entrei no camarim Esse ano eu não pude Tem gente que falou com ele Poxa Claus Vim de local distante E tal Né? Peguei dois ônibus Caramba Eu viajei pra chegar aqui Né? Vim de outra cidade Né? Enfim A gente chegou no consenso Infelizmente essa é a forma Diferentes Bem Se você não consegue entender isso Foda-se Foda-se É um pensamento É um pensamento que assim Realmente eu não consigo entender Eu Simone Né? Porque pra eu ficar chateada com alguém Pra eu tirar satisfação com alguém Pra eu Assim A pessoa tem que ter feito aquilo comigo Sabe? Eu não vou nunca virar pra alguém e falar assim Pô, teu namorado falou comigo assim, assim, assim Hein? Caramba, não falo mais contigo Não comento mais nada teu Nem vou em evento teu O que você fala pra uma pessoa dessa? Né? Você não tem outra palavra pra falar Você não tem outra coisa pra pensar Sabe? Porque assim A pessoa não tá falando de você Né? Não foi alguma coisa Entre eu e a outra pessoa Né? Foi alguma coisa entre a outra pessoa E o Klaus Hum Hum Foda-se É Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de passar lá no canal da Karen Porque hoje também tem papo reto Rá E eu também tô lá E a gente tá falando desse mundinho de internet A gente tá falando de amigas também de internet E de pessoas não tão amigas assim Passa lá Não esquece de deixar o seu joinha Não esquece de deixar o seu joinha aí pra ajudar uma manzica aqui Se inscreve aí no canal E continua acompanhando aí nas redes sociais Ok? Um super beijo E até o próximo vídeo Rá 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 Rá